Bom dia a todos! Hoje eu vou mostrar para vocês as flores da Mucuna Prúriens. Olha só que legal! A florzinha dela, antes dela dar a vagem, ela dá uma florzinha roxinha. E dessa flor, essa flor vai ser polinizada e depois vai produzir as vagens, as vagens da Mucuna Prúriens. Você que não pesquisou sobre a Mucuna Prúriens, pesquise mais, pesquise sobre, porque a Mucuna é uma planta super medicinal. Ela contém a L-dopa ou dopamina. É a dopamina vegetal, o hormônio da felicidade. E também está sendo estudada para diversos fins medicinais. Aqui pessoal, para vocês que estão acompanhando o canal, eu plantei pelo menos uma Mucuna há uns 6 meses atrás, no pé de cada Moringa Oleífera. E a Mucuna enrolou e cresceu normalmente sem prejudicar a Moringa. Pelo menos eu não vi nenhuma prejudicada até agora. Essa daqui está bem grossinha. Enrolou forte na Moringa, até apertou ela. Por enquanto não aconteceu nada. E ela se espalhou por todo lado aqui. Aqui, essa aqui é a Mucuna. Olha aqui, encontramos mais umas florzinhas. Essa aqui ela está bem roxinha também. Olha que interessante. Aqui é a flor dela. É uma flor bem roxa, bem bonita. E logo logo essas flores vão se tornar em vagens. Olha só como a Mucuna se espalhou por aqui. E ali em cima tem bastante também. Belezeira? Pesquise sobre a Mucuna prurins. Você que não é inscrito, dê um like no vídeo. Curta nosso canal, inscreva-se em nosso canal. E acompanhe as novidades das plantas e da Moringa Oleífera. Muito obrigado, até a próxima.